Senhor Cristo, alemão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Teus pés, venha vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. E ao sempre condenarás, meu reino não passarás. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, que o mar abriga a luz, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Obrigado.